Olá meus amores, vim desejar a cada um de vocês paz, saúde, sossego e tranquilidade. Aos olhos do Pai, todas as crianças são belíssimas, então que vocês tenham todas as bênçãos de Deus. Feliz dia das crianças! Aos olhos do Pai, todas as crianças são belíssimas, então que vocês tenham todas. Aos olhos do Pai, todas as crianças são belíssimas, então que vocês tenham todas.